Oi meus amores, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez na Magazine Luiza. E olha gente, tem fogão de quatro bocas Brastemp com acendimento automático por R$ 1.399. Por aqui eu compartilho eletros, móveis, TVs, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Esse refrigerador é Brastemp, ele é turbo freezer, frost free e olha isso meus amores, que não precisa descongelar, bem espaçoso, 375 litros por R$ 2.999. Siga a gente pra mais dicas, se gostar deixa aquela curtida e uma sugestão aí para o próximo. Tem lavadora de R$ 1.698,26 e muito mais por aqui gente.